Meus amores, troquei aqui de roupa já, que eu vou dar continuidade no vlog, né? E quero falar pra vocês em relação ao sexo do bebê. Gente, eu ainda não sei o sexo do bebê. Tem uma menina aqui que me mandou uma mensagem assim, tipo, bem grosseira, sabe? Falando assim que tá chato ficar nessa enrolação e tudo. A minha cunhada pegou o resultado ontem à tarde, depois das quatro, que foi o horário que saiu o resultado, que tava pra sair depois das quatro horas ela pegou. E desde então a gente tá correndo com a decoração pra liberar o mais rápido possível. Tanto que a gente foi lá no espaço, era pra ser no sábado, não tem mais vaga no sábado, porque já vai ter duas festas lá no sábado. E a decoração também não tinha como mais essa semana, porque tinha que fazer pedido. Então eu consegui a decoração, graças a Deus. E aí o Mo, na hora que ele chegar e for levar as crianças na escola, a gente vai lá no espaço fechar pra sexta-feira. Mas eu ainda não sei o sexo também, gente. Só quem sabe a minha cunhada... Como eu falei no início, eu tava com muita dúvida se eu ia fazer alguma coisa ou não. Só que, tipo, eu não acho justo, gente. A Mareça, quando eu engravidei da Mareça, a gente nem tinha condições, sabe? E só o Mo trabalhava na época. Mas mesmo assim, a gente correu atrás e conseguiu fazer um chá de revelação pra ela. Um momento especial, do nosso jeito, simplesinho e tudo. Mas a gente conseguiu. Do Gael também, foi um momento simplesinho também, só pra gente lá naquela sala do apartamento. Mas a gente fez algo especial, sabe? Então, acho que não seria justo com esse não fazer, tipo, nada. Só pegar o resultado e abrir. Então, a gente decidiu fazer um momento especial com a nossa família, com a minha família, né? Aqui. Então, a gente vai realmente fazer uma coisinha especial pra revelar junto com vocês, tá? E revelar pra nossa família também e pra gente também. Como eu falei pra vocês, só a minha cunhada sabe o que que é no momento. Só ela sabe. Aí a gente tá correndo atrás desse negócio de decoração. Coisinha simples, mas que vai ser especial também, entendeu? Pode ter certeza que eu estou ansiosa tanto quanto vocês. Mas a gente precisa esperar, né? Ontem eu fui lá na minha mãe, falei pra eles que a gente vai, ia, né, preparar esse momento. Que seria no sábado, mas só que acho que a gente vai... Acho não, vai ser adiantado pra sexta, porque lá no espaço não tinha mais vaga. Porque é um espaço pequeno e já ia ter duas festas lá ao mesmo tempo. Na verdade, não é espaço de festa, tá? A gente é uma pizzaria, né? Que a gente vai levar só o bolo e decoração, essas coisas. E o consumo vai, sei lá, de pizza, refrigerante, essas coisas. Então é um espaço bem pequeno, só pra gente mesmo e pra família. E é isso, gente. Eu espero que vocês entendam, tenham um pouquinho de calma e paciência. Assim como eu estou tendo também. Como eu falei pra vocês, estou ansiosa tanto quanto vocês. E disso vocês podem ter certeza. E eu não vejo a hora de descobrir o que que é. E lembrando que eu não tenho preferência de sexo, tá? O que vim será muito amado. Na verdade, já é. Tanto por mim quanto pela minha família. Então, é isso, gente, né? Em relação ao já revelação, é isso. E eu só peço um pouquinho mesmo de paciência, assim. E a minha vida tá uma loucura, gente. Tipo assim, uma loucura mesmo. Tipo, de correria, de tudo. Acontecendo mil coisas ao mesmo tempo. Isso é desde quando eu cheguei pra cá. Vocês já sabem, né? Mas parece que ao decorrer do tempo, parece que vai aumentando a correria e a loucura. Mas, é... Agora, mudando de assunto, de pau pra cacete, como diz o ditado. É... Falando sobre a rifa, tá, gente? É uma seguidora que mandou assim. Já comprei meu número e agora o que que eu faço? Agora é só aguardar, né? Cruzar os dedinhos aí pra dar tudo certo pra você ser a sortuda. E, gente, é... Quando preencher, quando todos os números forem preenchidos, né? A gente vai fazer uma live. Eu, Nádia e Dani vamos fazer uma live aqui com vocês aqui no Instagram. Vamos ligar pra ganhadora, tá? Pras três ganhadoras e vamos fazer o pagamento via Pix na hora. Pras três ganhadoras e vamos fazer o pagamento via Pix na hora. Pras três ganhadoras e vamos fazer o pagamento via Pix na hora.